Fala galera, chegamos aqui com grandes novidades, estamos analisando os ativos com grandes projeções para esta semana. Shiba Golden se destacou porque CO com KYC comprovado, foi feito um o Plyce com a documentação do CEO da Shiba Golden, onde foi comprovada sua identidade, não só isso, vou clicar aqui e mostrar para vocês em cima do ativo, Shiba Golden, nós estávamos lendo aqui, foi feita uma auditoria com uma empresa, Tech Audit, uma das mais respeitadas neste meio, e nós estávamos aqui vendo os documentos, pessoal, bem bacana, tudo bem ali elaborado, tudo comprovado de fato, ou seja, Shiba Golden dando o que falar aí, positivamente falando, mas uma grande notícia para vocês também, já vou pedir, se inscreva no canal, like neste vídeo e ative o sininho de notificações, porque no nosso próximo conteúdo do Shiba Golden, você recebe no seu celular uma notificação, aonde você vai poder acompanhar tudo aí em primeira mão, ok? Então, deixe o sininho ativado, e também já responda para mim qual a sua expectativa Shiba Golden. Falando em POCOIN, para eu não esquecer aqui, eles também estão com marketing lá no POCOIN, estão com publicidades lá, muito bacana isso também. E para os holders agora, os holders já sabem, Shiba Golden, ou seja, quem tem Shiba Golden, eles recebem como recompensas o Shiba Black, tá? Então, há uma parceria entre Shiba Golden e Shiba Black, e aí você se torna um holder, porque você é um Shiba Golden, vamos dizer assim, você se torna um holder também Shiba Black, porque você recebe essas moedas como recompensas. E os detentores, ou seja, os holders Shiba Black, recebem Shiba Inu como recompensa. Olha só que maravilha, o efeito cascata, tá, pessoal? Top demais essa parceria que eles fizeram, vamos dizer assim, tá? Muito bacana aí a Shiba Golden, que vem sendo um dos destaques desta semana aí, como uma possível projeção, melhor dizendo, para esta semana. Deixa eu ir lá para o grupo para vocês verem, né? Olha só, 2.213 pessoas, 219 online, tá, no momento em que gravamos este vídeo. Eu quero dizer para vocês o seguinte, não estamos aqui fazendo nenhum tipo de recomendação, nós estamos aqui trazendo informações para vocês que, assim como o Canal Gêmeos, gostam de acompanhar este mar, vamos dizer assim, de criptoativos, ok? Então nós estamos aqui analisando projetos e o Shiba Golden vem se destacando aí, positivamente falando. No site você tem acesso, pessoal, ao whitepaper, você tem acesso aí ao documento, tá, também, da Tech Audit, essa auditoria que foi feita, tem também aí como verificar a questão do KYC também com o CEO, olha aí só, o whitepaper bem elaborado, tá, pessoal? Bem explicadinho aí a questão do projeto Shiba Golden. Pegue o link do Telegram na descrição, você pode entrar gratuitamente lá no Telegram, venham aqui, dê uma olhada, tá, no whitepaper, no famoso cabelo branco do projeto, no documento da Tech Audit, eu sei que Shiba Golden vem dando o que falar positivamente, esse canal está acompanhando aí desde o seu lançamento Shiba Golden, e vem dando o que falar, nós vamos continuar monitorando tudo da Shiba Golden, e a qualquer momento nós voltaremos com mais conteúdos, com mais informações para vocês que gostam de acompanhar o mercado aí de cripto. Grande abraço, pessoal, e até o nosso próximo conteúdo Shiba Golden.